Eu te amei Minhas torturas de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabou E ainda bem Que agora você me deixou em paz Siga sua vida para nunca mais Voltar aos braços meus E hoje eu sei Que só agora eu lhe encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Banda, menina, veneno Eu te amei, no passado eu sei que eu te amei Eu não nego, eu até chorei Eu chorei por você Já passou, minhas torturas e amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabou E ainda bem Que agora você me deixou em paz Siga sua vida para nunca mais Voltar aos braços mesmo E hoje eu sei Que só agora eu lhe encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei